Rimadinho, Tatiana Belém Bambalalão, pirulima, vamos brincar de rima Bambalalão, piruleira, entre na brincadeira Bambalalão, pirulixos, vamos rimar com bichos Bambalalão, pirulabo, a porca torce o rabo Bambalalão, pirulico, tucano, é bom de bico Bambalalão, pirulê, o louro, lhe dá o pé Bambalalão, piruleta, o mico, faz careta Bambalalão, pirulata, pirulates, rimemos, disparar, disparantes Bambalalão, pirulada, bola, ela é quadrada Bambalalão, pirulenta, o gelo é muito quente Bambalalão, pirulogo, a vaca botou Bambalalão, piruliu, o fogo está com frio Bambalalão, piruluda, coelho, usa bermuda Bambalalão, piruletes, pirulentes, façamos rimas úteis Bambalalão, pirulentes, vamos limpar os dentes Bambalalão, pirulício, com escova e dente frício Bambalalão, pirulanho, que tal tomar um banho Bambalalão, pirulete, com escova e sabonete Bambalalão, piruluta, queremos comer fruta Bambalalão, pirulura, também comer verdura Bambalalão, pirulado, mas tudo bem lavado Bambalalão, pirulude, isto é bom para a saúde Bambalalão, pirulima, faça você uma rima Bambalalão, pirulê, é muito bom a gente ler Bambalalão, pirulete, gostou da essa?